Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar os nossos livrinhos que a gente dividiu em quatro para cada um. Hoje estou de volta com a minha amiga Mariana. Oi. E hoje estou com a minha amiga... De 10 anos. Tchau, como foi? Tchau, como foi? Tá. Tchau, como foi? Tchau, como foi? Coisa dos livrinhos, que são os livrinhos que eu ganhei. Vou mostrar só um pouquinho, porque a gente já conhece a história. Agora eu vou mostrar a marca de neve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou mostrar o Monstro S.A. Que é bem legal também. É, esse filme é bem legal. Eu gosto. Eu? Esse aqui é a Tua Móga e o Menino Lobo. Você já assistiu? Já assisti, eu gosto muito também. Já assisti vários, na verdade, porque não é só um que tem. Eu nunca assisti. Já assisti em filme e em desenho. Eu nunca assisti. É super legal. Agora eu. Esse filme, eu amo esse desenho. Eu também. É meu preferido. É meu preferido também. É um dos que eu mais gosto. E meu colômetro. Por isso que você está homenageando a Bela. Olha que bonito. Esse é um dos livros mais lindos que você tem na sua coleção. Não, mas eu também olho. Mariana, qual o seu agora? A Bela. Adormecida. Adormecida. Então, lá. Final. Aqui começa com uma fadinha. Ele vai filmando. Eles vão. Eles vão. Eles me viram. Felizes passões, né? Esse é do Bami, que é uma história que eu não gosto, né? Mas... Por que você não gosta? Ela que caiu pra mim, vamos abrir. Mas é uma história que eu não gosto. Por que você não gosta? Porque é um bicho que eu não gosto. E é isso. É bonitinho. Agora eu. Esse aqui é da Pequena Sereia. É o último que eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto também. É. Olha que lindo. Aqui, ó. E pronto. E esse aqui é o meu último também. É da Cinderela. Ah, e é tão legal esse desenho. É... É... Aqui. Aqui, ó. Já tá no baile. E aqui, viveu pelo esperacinho. O meu último é do Aladim. Que é uma história que eu não gosto muito também. Não. Que eu já não ganhei muita sorte. É isso. Acabou. É isso, pessoal. Esses foram os meus quatro livros. Mostra os seus aqui, Mari. Olha. Quantos livrinhos tem? Quanto é um todo? Quatro mais quatro mais quatro. O que você tem? Dezesseis. Dezesseis livrinhos. Doze. Mentira? Doze livrinhos. São doze livros. Não. Que é tudo da coleção. Quatro mais quatro mais quatro. Doze. Dezesseis. Doze da onde, né? Tá bom. Doze da coleção. E foi isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Então, se inscreva no canal. Dê o seu gostei. E comente no vídeo. E as notificações. Ative o sininho e as notificações. Isso. Tchau. 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 Tchau.